Eu acho que vai rolar algumas divergências que vocês vão ter que aguentar. E o mais engraçado do que é que ela me xinga, né? Para, filho da puta. Eu falo mãe. Eu sou Beth Lassia. Estou aqui para responder as perguntas de vocês. E é claro que a gente não ia ficar fora dessa. Vem com a gente. Vamos assistir. Tá vazando o áudio. Fechem as portas. Por favor. Obrigado. Obrigado. Gravação em casa é assim mesmo. Vamos lá. Você está no reality show, querido? Para mim, pelo menos, não rola. Porque não tem beleza natural que aguente. Pelo menos tem que passar uma ligeira graxa, entendeu? Dar um jeito no cabelo, botar uma roupinha. Também nem assim. Acordou e pá. Teve um episódio que a gente acordou o Luciano. Eu e as crianças entraram no parque e a gente acordou ele com as crianças pulando em cima dele. Acorda lindo, claro, né? Sem regra, na verdade. Não tem uma regra fixa, um horário fixo. Mas é tão gostoso que a gente nem sente. Eu, pelo menos, senti. Eu não achei nada difícil. As entrevistas depois. Não, brincadeira. Ela não vem brigando. Ela vem com cinguismo. Porque eu sei que ele é safado. Eu não sou safado. Não. Todo mundo vai descobrir, Luciano. Olha, eu não sei porque não foi. Foi tão tranquilo. Foi tão tranquilo. Às vezes, aconteceram algumas discussões ou uma ou outra discussão. Eu sou, às vezes, um pouco mal-humorado. Eu tô ali pra apoiar. Eu não vou... Eu nunca vou ser aquela pessoa repressiva. Eu, amor. Eu achei que ia ser mais difícil, mas rolou muito tranquilamente, assim. Rolou muito naturalmente. Até com as crianças mesmo, que eu achei que eles iam ficar, às vezes, mais envergonhados. Ou mais, ah, isso aqui eu tô querendo ir embora. Mais ou menos assim que eles ficavam comigo. Ah, ninguém. Nenhuma família é normal. Eu divido o mof, gente. Se a pessoa gostar de mim também, eu não tenho ciúme. Eu acho que não existe padrão. Tem tanta... Não existe padrão. Não existe mais. Chega disso. Pelo amor de Deus. A gente já se libertou disso. Quem fala disso, pelo amor de Deus. Que lindo. A tua maneira de agir, a tua maneira de... De se posicionar. Eu acho que isso que é beleza, né? Porque, na verdade, é um absurdo, né? Quem inventou isso pra moda. Essa coisa dessa magreza. Essa coisa totalmente surreal. E a Mayara, que agora tá num papel importantíssimo. Você vê. Ela é um sinônimo de beleza absoluta. E, no entanto, ela é fora do padrão de peso. E ela é a própria beleza. Por exemplo, prefiro fazer a minha moda, porém, eu gosto de estar atualizada na moda a cada momento. Porque eu gosto muito de moda. E, no entanto, assistiu more to fashion, eu amei. Eu vejo que tá na moda, o que eu gosto. E aí eu posso dar um top de personalidade, pegar alguma coisa que eu acho que parece mais comigo. Mas, em geral, eu sou bastante conservadora. Eu acho que eu faço aqui a moda, porque o meu estilo é bem particular, bem básico mesmo. Eu uso o que eu gosto e do jeito que eu me sinto bem. E, principalmente, confortável. Pra mim, o conforto é o mais importante de mim. Ser diva é ser qualquer uma das drags me as a queen. Elas são maravilhosas, meninas. Ser diva é ser vocês. Não tem outra resposta. Ser elas é ser diva. É muito bom isso. Elas são ótimas, gente. É, que é uma galera. Pena que não deu pra gente gravar. Eu ia gravar com elas, mas não deu por causa da pandemia. Nós perdemos. Força nessa peruca coroada. Arrasa nesse carão. Olha, ser fitness é tudo que eu não sou. Admiro muito quem seja. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de treinar. Mas isso não agora. Desde pequena. Eu, no meu caso, assim, não tenho a menor intenção de ser musa fitness. Mas a gente tá malhando, a gente se exercita. Mas eu gosto de comer. E gosto de beber minha cerveja. Não posso ficar sem minhas comidinhas e a minha cervejinha. Bom, eu acho que o importante é se sentir bem. E ser musa fitness, como no caso da Juju, e de tantas outras e tantos outros também, é extremamente difícil. O pessoal sobe. Não dá bem, gente. Acordam cedo, o Mário, às vezes... Primeiro, o Mário, uma parte... Enfim, é uma profissão. Literalmente, é uma profissão. É extremamente difícil. Eu sei porque eu já fui atleta. Bem-vindas ao Circuito Bootcamp. Eu ficaria no mau humor, a gente tem que fazer esse tipo de teto. Não, eu não tenho certeza. Ah, não. Diversão, sinceridade. Sem máscara, sem mentira, sem falsidade. Vai ter as brigas, as discussões, dia bom, dia ruim, como toda a família, como na casa de todo mundo. Eu vou parar de ter rede social, não fazer porra nenhuma a mais, entendeu? Que todo mundo adore, que assista, que goste muito, que seja um sucesso, que não largue o canal. São coisas que todo mundo quer saber, ninguém tem coragem de perguntar. Clientes da Vivo, por favor. Vendo. E eu estou interrompindo. Vamos tudo de novo, mãe, que eu interrompi você, como sempre. É que a minha mãe fala isso passada. Ela fala, fica quieto, meu filho. Desculpa, mãe, começa de novo. Clientes da Vivo, por favor, não deixem, são nossos convidados de ONCA. Estaremos lá, os afirmos. Esperamos, contamos com a grande audiência de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês se dividam com a gente, tanto quanto a gente se divertiu para gravar. Manda beijo, Mica, manda beijo. Beijo. Olha como é que ficou. Maravilha.